Você é um lunático, Bob Esposito! Pode até ser, mas fui eu que ganhei o funcionário do mês 26 meses seguidas. Então, você está tentando me dizer que você é melhor do que eu? Eu sou melhor do que você há 26 meses e agora eu vou ganhar de novo. Ah, já chega! Prepare a curta, chega! Desta vez eu vou te mostrar como é fácil ganhar este concurso. Eu vou ser o novo funcionário do mês. Eu vou provar pra você que sou mais competente do que você. Eu vou bem cedo pra encerar o chão. Não se preocupe, eu já teria feito isso quando você chegar lá. A Seba está bem cedo pra chegar lá antes de mim. Eu não preciso dormir, perdedor. Eu também não. 26 meses, perdedor. Ah, isso aí. Estou desviando, Bob Esponja.